Jura que não vais ter uma aventura Dessas que acontecem numa altura E depois se desvanecem Sem lembrança boa ao mar E por isso mesmo se esquecem Jura que se tivesse uma aventura Vais contar uma mentira Com cuidado e com ternura Vais fazer uma pintura Com uma tinta qualquer Que se uma queimadura Que faz o coração sofrer Jura Que não vais ter uma aventura Porque eu hei de estar Sempre à altura de saber Que a solidão é dura E o amor é uma fervura Vais fazer uma pintura E a saudade não segura Mas jura Que se tiver de ser Ao menos que valha a pena E o amor é uma tentura E o amor é uma tendência 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 Amém.